Música Ministra de Negócios Estranzeiro, Mianmar, segunda na encontro com o Presidente da República, José Ram Sorta, o de Kolia, con a base do Sao e a Mianmar. Já foi no encontro, o governante José Mianmar, Ney Hateten, minha parte agradece para o Estado Timor-Leste, no entidade roto, nebe-fona-fate em solidariedade para o povo Mianmar, nebe-assouro injustiça. Esta é a minha primeira visita para Timor-Leste e atendendo a ceração do novo governo. Nós temos a experiência comum, o que é Timor-Leste e o que é 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 o que é. E durante minha vida, eu também sou o ex-politico-prisono, e agora os líderes Timor-Leste são também revolucionistas, e eles têm experiência com a moça de moça para a democracia e a liberdade em Timor-Leste, e nós ainda estamos lutando, como advogados. Então, é uma honra de conhecer o presidente, e também de estar aqui. E também, na behalf da população de Mianmar, eu realmente agradeço Timor-Leste por estar conosco, e as governadoras de Timor-Leste e as governadoras de Timor-Leste e as governadoras de Timor-Leste. Bem-vindo a Timor-Leste e as governadoras de Timor-Leste.